Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre prometo a delicadeza E depois da sua sala ao lado Apende o telefone, anota os chegados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é tão difícil Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto fazer É o dever do seu ofício Secretária, que trabalho de ter comigo Estou correndo o grande perigo De ir para um tribunal Secretária, eu sou dispensa e falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Apende o telefone, anota os recados Coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Pois meu coração não quer entender O que ela faz com tanto fazer É o dever do seu ofício Secretária, que trabalho de ter comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir para um tribunal Secretária, eu sou dispensa e falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Estou Correndo o grande perigo Em gostar da Ronaldinho A Êêêêêêê É... É... Toda noite é rio É o livro de procurar Onde o amor acha Bebe Mais então Sobre a voz Quer dizer Eh 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 E ir Cade cade